E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o José Júnior, sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre o meu novo corte de cabelo Que algumas pessoas me perguntaram por que que eu cortei E enfim, então eu vou vir responder algumas perguntinhas que me fizeram, né? E falar um pouco mais sobre Bom gente, no começo de vídeo vai se inscrevendo aí, né? E ative aí as notificações pra vocês ficarem por dentro dos novos vídeos aqui do canal Se inscrevam aí galera Eu cortei meu cabelo, foi dia 10, quinta-feira desse mês E fazia mais de um ano que eu não cortava meu cabelo Desde quando eu decidi que eu não queria alisar ele mais Desde quando eu decidi que eu queria ele natural, que eu queria ele cacheado Porque eu alisei tanto ele, eu fiquei tipo, ah sei lá, um ano ou se não, alguns meses Mas foi muito tempo mesmo alisando meu cabelo E eu fiquei com medo de esquecer como que ele é naturalmente, sabe? Tipo assim, sei lá E também, tipo assim, não só por questão de medo Mas por querer meu cabelo natural Porque eu quis ele natural E tipo assim, olhando aqui de frente Nem dá pra ver, tipo, tanta diferença que eu cortei ele Não dá pra ver muita diferença Mas quando eu viro de lado Dá pra ver muita diferença Porque eu cortei, tipo assim, cinco dedos aqui atrás Quatro no meio e um aqui na frente Porque eu pedi pro rapaz que corte meu cabelo O lábio que corta meu cabelo E... o mesmo aqui pintou Porque eu queria de um tamanho que desse pra prender ele, né? Porque, tipo assim, nem todo dia a gente tá com o cabelo bom Nem todo dia a gente tá com o cabelo bonito Então, ou a gente prende ou a gente coloca um boné E eu cortei ele porque fiz progressiva... a última vez que eu fiz progressiva no meu cabelo foi em agosto de 2015 Aí, ó... foi a última vez que eu fiz progressiva no meu cabelo Aí tá... aí eu deixei ele crescer, né? Aí ele cresceu... tá crescendo ainda Ele tá crescendo, né? Enrolado Aí... porque eu cortei ele Principalmente porque ele estava com as pontas muito retas Tipo assim, tava a raiz cacheada e as pontas retas Deixa eu ver se esse cacho aqui vai dar... ó Aí eu não vou... Tipo, assim, dá pra... dá... tá enrolada Mas tem um lugar que tá muito reto Deixa eu ver se... aqui, ó Tipo, esse fio Olha pra você ver como que ele é na raiz aqui Olha aqui, ó Tá vendo, ó Então, aqui é reto, ó... a ponta Ele é enrolado na raiz E ele tava um pouco estranho As pessoas falavam, tipo assim Por que que você cortou? Que tava bonito e tal Não, gente, eu não achava meu cabelo bonito Assim, ele tava bonito, mas eu não tava, tipo, sei que ele bonito Aquele cacho... cachado, maravilhoso, natural, não Aí eu cortei ele principalmente pra... sabe? Pra tirar aquelas pontas e... pra ele ficar mais enrolado Ele deu uma... nossa, gente, ele... Ele deu uma super definida Eu até mudei meu jeito de pentear, eu gostei bastante Agora eu pentei ele pra frente, assim... Aí chega aqui, eu jogo mais pro lado Tipo, ó... tipo... tipo... como estava antes, mas... Aí eu puxo, tipo, uma franja pra frente E uma diferenciada boa E eu gostei bastante E aí depois que ele tiver todo natural Eu vou fazer outra tag de... é... tag meu cabelo Já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição Caso vocês queiram ver, quem ainda não viu Tá aí sobre o meu cabelo Eu quero fazer um vídeo também sobre a história do meu cabelo E é isso, gente Aí eu quis, então, deixar o meu cabelo natural... eu cortei O principal motivo que eu cortei meu cabelo, anotem, foi porque ele estava com as pontas muito retas Então, é como eu falei De frente não tem muita diferença Mas de lado tem bastante É, porque tá bem corto Foi um pouco difícil pra me ter acostumado, sabe? Por mais que faça... que faça só cinco dias que eu tenha cortado ele Porque, tipo, quando eu passava a mão aqui atrás E eu puxando ele ia esticando, né? Porque ele estava grande Agora eu cortei ele bastante Então, eu passo a mão aqui e vejo que ele acaba rápido É um pouco difícil, um pouco estranho pra me acostumar ainda Mas, né? Com o tempo a gente vai se acostumando Bom, galera, este foi o vídeo da semana Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, cliquem no gostei Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito Comentem coisas que vocês querem ver nos próximos vídeos E compartilhem com todos os seus amigos Beijo, galera!